A federação trabalha para 305 a PAI, para atender, para atender e defender direitos, para informar, para assessorar, para orientar, para gerir recursos. O programa PAI Excelência visa o fortalecimento das APAIs. Nós acreditamos que as APAIs são fortalecidas à medida que seus profissionais são capacitados e atualizados continuamente para desempenharem suas ações nas áreas da assistência social, educação e saúde, de forma a garantir e defender os direitos das pessoas com deficiência e o nosso público-alvo. As etapas do programa consistem no estudo contínuo, nas capacitações, no assessoramento e no monitoramento. Pessoal, estou aqui para dizer que é uma honra, um prazer muito grande estar envolvido no projeto das APAIs e agora estar participando dessa campanha Setembro Verde, que é esse projeto de inclusão social de pessoas com deficiência. Na verdade, deficientes somos nós, né? Essas pessoas são eficientes. Portanto, a gente está aqui para pedir para você colaborar, fazer a sua parte no seu dia a dia, nos seus afazeres, na sua caminhada. Enfim, participe dessa campanha. A sua presença é muito importante para nós. Setembro Verde, esse projeto de inclusão social de pessoas com deficiência. A gente conta com vocês. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto